Oi mozes, tudo bom com vocês? Eu sou a Japa Ximena e está começando mais um vídeo aqui no nosso canal. Hoje eu vou lá na loja de festa, mais uma vez, comprar o restante das coisas da festa do Brian e também vou comprar algumas coisinhas pro mês-versário do Rafa, que eu faço todo mês o mês-versário dele e eu vou comprar já as coisinhas pra fazer o mês-versário dele. Gente, pra quem não ouviu no meu último vídeo, eu vou ficar um mês as férias todas cuidando do meu irmãozão, meu irmãozinho, né? Ó, ele tá aqui jogado. Olha essas buceças, gente, olha, vê se não dá pra afeitar essas buceçonas. E aí eu tô cuidando dele e ele não quer ir, quer ficar dormindo, mas eu vou levar, né? Não pode deixar a criança sozinha em casa, né, gente, por favor. E aí tudo que eu comprar lá eu vou mostrar pra vocês, eu vou mostrar aqui no vídeo, vai ficar muito legal porque tem um monte de coisinha pra comprar e fiquem de olho aí, gente. Vocês sempre me pedem pra eu mostrar o meu look, porque eu nunca mostro, mas eu vou mostrar aqui pra vocês como que tá o meu look. Eu tô com esse vestidinho, listradinho, que eu usava muito na gravidez e eu vou ir com ele mesmo. Depois do pós-parto eu engordei bastante na gravidez, então a maioria das minhas roupas não me servem. Tem que ser vestido, tem que ser saia, tem que ser leg, porque eu ainda não voltei pro meu peso, mas se Deus quiser, logo, logo, já estou no meu peso, usando as minhas roupinhas, né? Tem muita roupa, gente, que não tá servindo. É coisa de louco, mas logo, logo, eu tô fazendo dieta agora, vou voltar pro meu corpinho e vai servir as minhas roupas. O meu príncipe tá aqui! Ai, que roupa linda, gente, mas eu vou trocar a roupinha dele, porque ele dormiu com essa e tá suadinho. Meu mozão, a cama tá uma bagunça. É isso mesmo. E eu vou trocar a roupinha. Hoje o Brian não vai com a gente, ele ficou no pai dele, esse fim de semana ele vai ficar no pai dele, porque ele fica de 15 em 15 dias lá e aí ele não vai com a gente. E é até melhor porque ele escolheu o tema dos Vingadores, só que toda vez que a gente vai comprar alguma coisa pra festa, ele quer mudar de ideia, quer fazer, tipo, de outros personagens. Então eu já comprei um montão de coisas dos Vingadores, não faz nem sentido, não faz nem sentido eu ter que mudar agora. Então é bom que ele não vá, que ele não fica pedindo as coisas pra mudar, porque as coisas estão caras, gente, pra comprar e jogar fora. Então eu vou fazer dos Vingadores mesmo, porque ele escolheu. E a gente tá indo lá, vamos comprar as coisinhas e eu vou mostrar pra vocês. Gente, não dá nem pra trocar o Rafa. Olha como ele tá gordinho. Ele dormiu e aí eu fiquei com dó de mexer. Eu só vou calçar um sapatinho nele e partiu. Olha o outro ali jogado. Levanta, cara. Levanta, não vai ficar dormindo. Vamos andar um pouquinho. Olha, gente, a sorte dele tá indo na frente, porque eu tenho que ficar atrás cuidando do Rafinha. Olha aqui, filho. Olha lá, que gostosão, lindão. Galera, chegamos aqui já, né, amor? Agora a gente tá subindo. A gente tá subindo aqui as escadas. E vamos lá. Olha, gente, o que eu achei. Tem a festa dos Vingadores. Olha, e essa máscara é top, hein? É, a gente vai comprar uma roupa dos Vingadores pra ele, né? E... Vou pôr a máscara só pra tirar umas fotinhas, só. Essa daqui é a 4more. É essa cor, né? Aham. Vou pegar a bexiga também, ó. O Rafa tá aqui, ó. Eu vou levar essa daqui, roxinha. Essa daqui é azulzinha, bem clarinha. E vou levar... E verde tentado, que vai ser o tema do mesajar do Rafa. Comenta aqui embaixo. Antes de ver a parte dos temas, comenta aqui embaixo qual tema você acha que é. Mas comenta agora. Não vale comentar depois. Comenta agora pra ver qual tema, se vocês acertam, qual tema que vai ser o mesajar do Rafa. A gente já comprava esse daqui, gente, ó. Aqui vem o Thanos atrás. Cadê o Thanos? Não, o nosso que a gente comprava no Thanos, mas aqui não tem. Ah. Mas olha que lindo, gente. Muito louco, né? A gente comprou isso também. Isso daqui a gente comprou também. Que é bom comprar mais desse, né, vida? Ó, gente, já tá lotando aqui, mano. Não tá dando pra gravar muito por causa que o Rafael tava querendo mamar. Mas, enfim, a gente tá pegando aqui as coisas. E tem muita coisinha, velho. Gente, passei um nervoso agora. Eu até chorei. Tava chorando de nervoso. A gente acabou de sair da loja. E, tipo, é uma loja que eu compro todos os meses. Eu vim comprar as coisas do mesajar do Rafa aqui. Chá de bebê. Eu comprei aqui um monte de coisa. A festa do Brian, eu tô comprando as coisas tudo aqui. E, assim, eu tive uma decepção tão grande. Eu fui... Eu tava no caixa já, né, pra ser atendida. E eu fui comprar a velhinha. Eu falei, poxa, amor, esqueci da velhinha. Vou lá atrás perguntar se tem a velhinha dos Vingadores. Aí saí da fila, né? A mulher falou, ai, pode ir lá. Se tá com o seu bebê, eu vou ser preferencial. E eu com o Rafa no colo. Aí eu cheguei lá no balcão. E tinha uma galera, né? E eu falei assim, moça, tem velha dos Vingadores? Em vez de ela falar, tem ou não. Ela falou assim, espero porque eu tô atendendo essa daqui. Eu vou atender aquela ali, aquela ali. Depois eu te atendo. Aí eu falei assim, não, moça. Se meu marido tá no caixa, eu tô com o meu bebê, eu sou preferencial. Até então eu não tinha visto nem barriga nela, nem nada. Ela tava atrás do balcão. Ela falou, você vai ter que esperar. Não, como que ela falou? Ela falou, você é... Não interessa que você é preferencial. Eu tô atendendo elas, eu vou atender elas. Eu tô grávida, não tô reclamando. Tô aqui trabalhando. Gente, eu fiquei tão nervosa, tão nervosa. Tem uma pessoa estressada. Eu com o Rafa no colo, o Rafa chorando, desesperado pra mamar. Eu desesperada pra entrar no carro pra poder dar mamar pra ele. E essa mulher me trata com uma falta de educação. Aí eu fui reclamar. Fui e chamei a gerente. Conversei com a gerente. Falei, eu quero falar com a gerente. Eu saí chorando, nervosa. Eu quero falar com a gerente. Eu quero falar com a gerente. Aí eu falei com a gerente. Que eu fui super maltratada. Contei o que ela fez. Que ela falou. Aí ela virou... Na hora que ela falou, você vai ter que esperar. E virou as costas e falou assim pra moça. Pode escolher você, moça. Você tá na frente. E tipo, eu me senti muito desacatada assim, sabe? Poxa, o preferencial... Ela tá grávida. Como uma pessoa grávida... Não dá valor pro preferencial. E se fosse com ela? Com o bebê dela no colo? E se fosse no ônibus? Ela querendo sentar alguém em pé? Ou então ela com o bebê no colo. Ela querendo sentar alguém em pé? Ela querendo sentar. E alguém sentar. E ela fala, eu sou preferência pessoal. Não, cheguei primeiro. Não é assim que funciona, gente. Preferencial é lei. Preferencial é lei. Em todo tipo de comércio. Em todo tipo de transporte. É lei. E eu fiquei muito chateada. Eu não compro mais nessa loja. Não volto mais. Porque eu acho que o que... O que faz a gente ganhar cliente... É o respeito. Entendeu? Então, quando a pessoa trata a gente com falta de educação... A gente não pode deixar. A gente tem que reclamar sim. Procurar o direito sim. Independente se ela tá grávida ou não. Ela tem que trabalhar direito. Ela tem que fazer as regras direito. Porque se eu tô com o meu bebê e eu sou preferencial... Ela tá grávida e ela também é. Se ela estivesse do meu lado, ela seria preferencial também. E é assim que funciona. Mas enfim, gente. Tô falando pra vocês aqui. Porque independente se a pessoa tá grávida ou não... Ela tem que saber dos direitos de vocês. E vocês tem que saber dos seus direitos. Então reclamem. Tá, reclamem. Não pode deixar isso passar. Entendeu? Se a gente não tá pelas nossas... As nossas leis... Se a gente não tá pelos nossos direitos... Nunca vai dar certo esse país que a gente vive. E é isso. Passei um nervosão. Tô super chateada. A loja que eu comprei é uma loja grandona aqui na São Miguel Paulista. Bem grande. Tipo, é a maior loja de festa. E eu só comprava aqui. E agora eu não compro mais. Eu vou ter que procurar outro lugar. Nem que eu vá no centro pra comprar. Mas é que eu não compro mais. E por conta de um funcionário... Uma loja imensa com vários funcionários. Às vezes o dono... Nem tem, sabe? Culpa. Mas é o que eu falo. Os gerentes. Gerenciam os funcionários. Entendeu? Tem que ter educação. Tem que ter... Se eu sou mal que eu acabei de dar em um lugar, eu não volto mais. Eu não volto mais. Então, tem que prestar atenção nos funcionários. Tem que dar limite. Porque não é jeito que se fala com ninguém. O jeito que ela falou comigo, não se fala com ninguém. Ainda mais com o cliente. Não é nem porque eu sou cliente, mas é porque é um jeito que não se fala com as pessoas. Você vai ter que esperar. Segura aí seu bebê e espera. Não é assim que se fala. Nossa, eu saí muito, muito ofendida. E, às vezes, um estabelecimento enorme perde cliente por conta de um funcionário mal educado. Falta de educação, gente. Educação vem de berço. Vem de berço. A gente pode estar na rua, a gente pode estar no ônibus, a gente pode estar em qualquer lugar. Tem que ter educação e tem que respeitar os direitos. Eu sei que gravidez não é fácil, porque eu já passei por duas. Eu sei que não é fácil. Não sei se ela tá passando por um dia difícil, se ela passou mal, se ela tá... Não sei o que ela tá passando. Mas eu acho que educação, gente, a gente deve a todo mundo. Independente se o seu dia tá ruim ou não. As pessoas não têm culpa. Se você tá com dor, se você tá... Não sei, né? Mas por ela tá trabalhando, acredito que não, né? Mas não sei se ela passou por um dia ruim e tal. Mas as pessoas a gente tem que tratar com educação. Eu nunca destratei ninguém por estar passando mal, por estar com enjoo, por estar, sei lá, cansada da gravidez. Nunca maltratei ninguém. Então o mínimo que a pessoa tem que ter com a gente é respeito. Pronto, gente. Depois desse nervoso que eu passei, né? Tudo bem. Que Deus abençoe a vida dela. Que ela consiga encontrar paz, né? E paciência, calma, educação. Acho que é o básico. Mas enfim. Antes de mostrar pra vocês que eu comprei pra festa dos meninos, né? Que eu terminei de comprar, porque eu já tinha comprado. Quem não assistiu o vídeo das primeiras compras da festa do Brian, tá aqui no canal. Vou deixar o link na descrição, tá? E antes de mostrar o que eu comprei, eu vou mostrar o que chegou da loja Neném da Mamãe. Que é onde eu faço os personalizados pros temas dos meus versários do Rafa. Eu faço sempre lá. E, gente, a coisa mais linda. Então se você comentou aqui embaixo o seu palpite do que você acha que é a festa, agora eu vou mostrar o tema. Olha, gente, o tema é dos monstros S.A. Rafinha, três meses. Gente, já tá chegando três meses. Como passar rápido, né? Então o da loja Neném da Mamãe é esse bórezinho aqui com o nome dele, com três. Essas caixinhas aqui, ó. Ela fecha assim, vou mostrar pra vocês. Veio quatro de cada um, viu, gente? É só uma simples decoraçãozinha mesmo. Ela fecha assim, ó. Tá vendo? Aí, ó. Tem o botãozinho. Veio essas caixinhas também, olha. Que coisa mais linda. É escrito Rafael. Veio essas caixinhas assim também, olha. Que legal. Aí abre a portinha, ó. É os monstrinhos. Escrito Rafael também. Foca. Olha que lindo, gente. Olha o laço. Aí veio essa telinha aqui com o Rafael de três, de três meses. Esse... Esse topperzinho assim pro bolo. Veio esses topperzinhos assim pra beijinho, brigadeiro. Esse daqui... Ai, gente, não tá focando. Mas enfim. Aí tem esse daqui também. E esse daqui também do gatinho. Veio esses assim pra colocar beijinho e brigadeiro. E o nomezinho do Rafa em topper eu acabei soltando sem querer. Eu vou colar depois pra poder encaixar no bolo. E por último, no mês-versário do Rafa, veio também essas bandeirinhas de Rafael e três de três meses. Bom, gente. Agora as comprinhas que a gente fez. Pro mês-versário do Rafa eu comprei essa roxinha. E essa daqui azulzinha. Porque verde eu ainda tenho do outro mês-versário. Tá guardadinha. Eu vou juntar tudo. Vai ficar as cores certinhas do Monstros S.A. Aí comprei pratinho, garfinho, né? Pra servir os poucos convidados do mês-versário. Que eu faço festa pequena. Aí comprei a velinha de três. Pra colocar os três meses pra gente poder assoprar. Pra festa do Brian eu comprei mais balão dessa cor aqui dourada. Mais balão azul. Mais balão vermelho. Mais balão vermelho e mais dourado. Eu comprei muito balão. Porque eu quero fazer um arco muito grande. Aí comprei essa vela dos Vingadores. Ela custou R$16,65. Ela é do Capitão América. Ela é a única que tinha também. Aí comprei essa vela de cinco, né? Pra ele poder assoprar. Eu acabei esquecendo de comprar aquelas velas faíscas. Eu vou ter que comprar depois. Aí comprei essa fita aqui pra... Não sei, é sempre bom ter fita, né? Comprei essa máscara do Homem de Ferro. Paguei R$14,00. Achei barata. Pro Brian tirar algumas fotinhas na festa. A gente vai comprar roupa do Homem de Ferro pra ele. Dos Vingadores. Mas a gente não vai comprar fantasia. Porque não é festa fantasia. Então a gente comprou a máscara só pra ele tirar algumas fotinhas. Esse balão três aqui. Que é aqueles balões metalizados. Eu comprei pro Rafa mesmo. Pro meu adversário. Aí pro Rafa também essa toalha de mesa. De TNT. Azul. Pra colocar o bolo e tudo mais. Comprei também as letrinhas de Feliz. Porque tem as bandeirinhas de Rafael dois meses. Então eu vou colocar Rafael Feliz três meses no caso, né? Comprei mais esses adesivos aqui. Que eu tinha comprado da outra vez. Só que eu achei barato. Foi R$7,65. Vem em 30 adesivos. Então pra colocar nos tubetes. Achei super baratinho. Comprei esse fundo aqui dos Vingadores. Ele é todo roxo com azul. E tem os... Em volta, assim. Tem os personagens. Achei bem legal. Ele custou R$30. É dobrado, tá? Custou R$35,50. Achei caro. Mas tudo bem. Comprei esse papel EVA pra fazer as bandeirinhas do... O meu adversário do Rafa. Comprei esses toppersinhos dos Vingadores. Eu não sei quanto eu paguei. Mas eu comprei. Tem os heróis dos Vingadores e o Thanos. Comprei esse daqui com vários super-heróis também dos Vingadores. Vários, vários, vários. Eu paguei R$10,20 de barato. Porque vem muitos. Muitos mesmo. Muitos super-heróis e muitos toppersinhos assim, ó. Com símbolos dos Vingadores. Então achei super barato. Eu acabei comprando também alguns doces, ó. Pirulito, bala de goma, bala, bala azedinha pra pôr dentro dos tubetes. Comprei um monte, gente. E ao todo nessa brincadeira assim, eu gastei mais ou menos uns R$300, R$200 e pouco. E foi isso, gente. E no outro vídeo eu mostrei pra vocês as outras coisas. Então corre lá, assiste, gente. Foi tudo que eu comprei. Acabei ficando muito nervosa por conta da falta de educação da moça. Eu ia até pegar mais velas, mais coisas. Aquelas que explodem, sabe? Aquele negócio de girar e explodir. Mas eu fiquei tão nervosa que eu pedi pra ir embora. O Rafa queria mamar, então eu já tava nervosa. E com aquele maltrato daquela moça, acabei ficando mais nervosa ainda. Peguei e fui embora. Falei, amor, vamos pagar e vamos embora, pelo amor de Deus. E não volto mais aqui no lugar. Porque eu acredito que a gente cativa as pessoas com a educação. E quando tem falta de educação, eu não gosto de ser maltratada. Eu não volto mais. E é isso, meus amores. Espero que vocês tenham gostado. Eu tô muito ansiosa pra festa do meu filho, gente. Ele vai fazer 5 anos. Tá muito grande. E dia 8 agora também vai ser o meu adversário do Rafa. E é isso aí, gente. Vai ser dos Monstros S.A. E tá tudo certo. Tudo mesmo fazão diferente. Dê dica aqui embaixo do que vocês querem ver. Qual tema eu faço pro meu adversário do Rafa do mês que vem. Porque eu não tenho ideia de qual tema eu faço. Mas manda aqui pra mim que eu vou super aceitar a opinião de vocês, tá bom? Beijo, até a próxima. E tchau. Nóis. Tchau.